Gente, outro dia por aqui, estamos na segunda-feira à tarde, na casa da mãe e do pai. Bem na cara ainda, tipo... Olha aqui, gente. Que delícia! Que delícia! Olha isso, coisinha mais linda! Teve gente que ficou amanhã... Não, e o cheiro que tá na casa, né? Teve gente que ficou amanhã na cozinha. Como se ela já não ficasse, né? Olha! Ah, gente, 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 gente... Tem mais coisa aqui ainda? Olha esses pães! Nossa! Olha isso! Tá de parabéns, pode abrir uma... Panificadora. Panificadora. Só que dei pras filhas de graça, tá? Pra vir comer. Ah, tá. Por favor. Negócio, negócio. Família à parte. Não, mas daí quando a gente fala assim, tem que pagar, né? Tem que pagar, né? É. Daí tem que pagar. Tem que pagar. Olha só a coisinha mais fofa. Gente do céu, olha só. Que lindo, que lindo. Parabéns. Aquela fala que é bonita, mas não diz o que que é. Ah, pois é. Não tô falando o que que é. Não tem vontade de saber o que que é. Vocês vão ficar... Vocês continuam assistindo o vídeo pra saber na hora que a gente for morder. Tô brincando. Ah, beleza. Pode falar. Boa, boa. Não vou falar. Não vai falar. Claro, a gente tem que reter a audiência. Você. Hã? 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 E você? Tudo bem? Já perguntou pro pai e pra mãe quando eles vão viajar pra você ficar comigo de novo? Lindeza. Quem tá vindo? Ah, que lindinha. Só vou dizer que eu não postei foto. Só vou dizer que não foi mandado mensagem. Só vou dizer que ninguém tava esperando que as duas viessem de vermelho. E a Carol não veio. Ah, a Carol não veio. A Carol foi trabalhar com o papai dela. Você não foi pra tupir? A gente achou que a geradia de criança ia ir com o papai pro mercado? Não é pro mercado ou pro trabalho. Olha, ela caiu. Vai, filha. Vai procurar a Carol. Vamos procurar a Carol? Vamos procurar a Carol? Vamos, vai. Devagar, vai. Vamos procurar a Carol? Malu vai... A Manu vai... Ai, meu Deus. Eu não sei o nome dessa boneca. A Malu? Vamos procurar? Cadê a Carol? Faz cara de... Faz cara de quem tá investigando. Vamos, vamos. A tia tá contigo. Vamos, Fê. Cadê você, Carol? Cadê você, Carol? Faz assim, ó. Carol. Carol. Faz assim, ó. Uh, uh. Eita, que a Carol sumiu. Eita, que a Carol sumiu. Ai, meu Deus do céu. Cadê a Carol? Que a Carol sumiu. Cadê a Carol? Que a Carol sumiu. Onde será que tá? A Carol achou. Achou, prima? Ai, meu Deus do céu. Olha o que que acharam ali em cima no cantinho. Meu Deus, mas você veio procurar a prima e já achou outra coisa? Que a Carol sumiu. With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, with you, with you, with you, I wanna stay with you, with you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and hears with you, with you, with you, I wanna stay with you, it's been so cold since you have been gone. Great, great dad. Did you? Aêêêêêêê, parabéns. A mensagem que tu mandou pra mamãe pra ela ficar melhorzinha. as rosas são vermelhas e as violetas são azuis minha mãe é uma rainha pois ela me deu a luz ai que lindo será que a mãe viu só no outro dia sabe o que é isso aqui? é um peijão de feijão peijão de feijão? vai ver que vem o feijão vocês querem abrir para ver como é? pode arranca aqui Laura arranca aqui assim Laura assim Laura tira assim primeiro agora abre abre conseguiu? abriu que feijão vermelho que experiência boa esse daqui é do preto né? não deve ser vermelho também aqui tem mais uma puxa 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 não quanto? força que legal viu como que vem o feijão dentro disso aqui olha de planta vocês querem levar para plantar? é o mesmo feijão que a gente compra no mercado é o mesmo aqui é verdade vira ali plantadinho nele agora né? e aqui está ele no pacotinho é o mesmo feijão viu que legal? pode passar você planta aqui? tem que fazer esse daí tem que fazer aquele a mamãe te ajuda a fazer lá na casa daí coloca ele num algodãozinho tá bom? tu lembra Carol que tu já fez? hum viu? esse aqui daqui ou de lá? não sei quanto quando você fez assim olha o branco tu nunca viu né Carol? não acredito tu não acredita que tem feijão branco olha ali deu um beijo no feijão viu? você viu? feijão branco da Zaélia ainda da Zaélia e esse aqui é o vermelho o vermelho patrocina nós manda um feijão branco porque a gente nunca fez o feijão branco lá em casa não acredito não acredito que tem um gatinho Zaélia também patrocina nós ah é mas eu falei que o vermelho eu já experimentei que eu não experimentei o branco ainda mãe daí você tem que mandar pra me experimentar tô brincando tá sério você não conhecia o branco também? não esse ali é o preto é o branco eu nunca fiz esse aqui é o preto normal o branco tu faz normal? eu conheço o preto e o mamãe a mãe fez normal mas ele na verdade ele é um feijão ideal pra você fazer com dobradinha não mas eu fiz eu fiz picadinho você fez o normal o normal da mãe que eu caseguei com beijo não mas eu digo assim é mas eu digo assim tu fez como se fosse fazer um feijão normal e daí só botou bem com isso? daí tu colocou bem com dentro? eu piquei bem com linguiça fez quase como se fosse feijoada branca ah mas daí fez com caldo com caldo daí? mas o ideal dele é pra com caldo que ele é grossa né que ele é bem grosso entendi o que que tu queria falar? se botar o feijão branco no meio do arroz vai pensar assim ah só tem arroz no citrado ah é verdade só que depois do cozido ele fica marronzinho ele não fica tão branco ah ele não fica? não, não ah tá por isso que daí ele é usado mais no da dobradinha que a dobradinha ela só tem um tom meio begezinho entendi olha o céu cheio de nuvem rosa Lilita ó cheio das nuvenzinhas rosa olha olha gente vim aqui agora rapidinho faz tempo que eu não vim aqui mostrar pra vocês olha que linda que tá a orquídea da mãe aqui ai que lindinha bem miudinha né mãe ó meu Deus que lindeza olha isso que coisinha mais linda nossa e olha aqui esse fim de tarde olhando aqui olha isso dá pra ouvir os grilinhos daqui esse barulho é grilo ou é cigarra? grilo olha que lindo a cigarra não chegou ainda não chegou ainda que lindo ai já tava me perdendo eu tava me perdendo aqui tava indo pro meio ah meu Deus olha ficava me esperando na saída do bosque que lindo ali também é aquela ali a maior né aham lindo lindo ali o meu pé de louro olha não sei se eles conhecem esse aqui né olha ali gente o pé de louro vocês conhecem quem conhece fala aqui esse aqui é o pé de ceriguela da mãe que o meu é aquele pequenininho porque eu não tirei ainda do balde lembra? se eu já tivesse colocado na terra podia tá assim né mãe? ou não ou não ou não né e aqui mãe o que que é esse aqui que tá com flor? goiaba ah que linda eu nunca acho que tinha visto flor da goiaba assim embora sempre você teve goiaba a senhora né desculpa sempre a senhora teve goiaba né olha que olha cheia de florzinha que lindinha cheia né olha cheia de florzinha e pequenininho né o pezinho né bem pequenininho fofura tinha um pé grande antes aqui né ali